E fala galera, Michael Soft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018 Então já para tudo que você tá fazendo mano, se inscreva no canal, deixa aquele like, aquele joinha top de linha, beleza? E vamos que vamos rapaziada Gente, pra quem não me tem no Facebook, o Facebook tá aqui na descrição Eu vou tá promovendo coisas que vocês vão compartilhar lá comigo no hashtag Michael Soft Você vai participar lá com o hashtag Michael Soft Você faz um desenho relacionado ao Car Mechanic Simulator, relacionado ao Forza ou relacionado ao canal Que eu vou tá selecionando um dos melhores por dia e vou tá postando aqui na frente do Car Mechanic, beleza? Tem uma galerinha que mandou pra mim aí uma imagem esses dias e eu vou tá publicando ela amanhã, eu achei bem bacana O que você quiser fazer relacionado ao Car Mechanic Simulator ou ao Daytona ou a Copa Daytona ou ao Forza, né? Ou o canal mesmo, fazer uma caricatura da minha carequinha linda e maravilhosa Tô zoando, viu manos? Mas eu vou tá trazendo pra vocês aqui antes do vídeo começar, beleza? Vambora pro vídeo então rapaziada Gente, nós estamos aqui com a nossa SLS SLS? Se eu não me engano é SLS mesmo Mercedes SLS Chunada Bonita demais da conta Opa, eu senti um lag aqui, vocês também sentiram? Vamos lá mano E também temos aqui o nosso Raptor Que nós vamos botar ali de off-road Pra fazer uma Copa lá no Forza de off-road Galera, quem quiser off-road aí Já comenta off-road Que a gente vai botar nela uns rodão muito chave E vamos botar esse negócio pra trilhar, né meu irmão? Galera, nós estamos aqui com o Challenger também Mano, o Challenger Tadinho, não aguentou a pressão Mas vocês também Vocês também são difíceis demais, né mano? Vocês botaram o Challenger pra correr contra um Daytona Ainda mais com o Leandro, gente Foi difícil demais Se você não assistiu ainda, mano Vai lá pra você ver o couro que o Challenger tomou, viu? Não tomou um couro não Ele foi bem Só que não aguentou, né mano? O Daytona anda demais, né rapaziada? Então beleza, rapaziada Bora começar então, manos Com o... A nossa... O nosso Raptor, né? Porque o SLS Eu tô pensando ainda com que carro que ele vai correr Mas... Ele, o bicho anda, viu mano? O bicho... O bicho tá pra andar Eu acho que o Daytona ainda anda mais do que ele O que vocês acham? Deixa nos comentários, beleza? Vamos então, mano Vamos colocar a nossa Raptor então pra dar um rolê Eu acho que ela vai precisar de óleo Eu acho que ela vai precisar de óleo Vamos dar uma olhada aqui pra ver Se tá tudo aqui Porque a maioria dos carros que a gente pega em leilão, gente Geralmente não funciona Porque tá faltando uma peça, uma biela, um pistão Tá faltando um filtro Tá faltando óleo Eu já vou colocar óleo aqui, galera Porque todo carro de leilão vem sem óleo, viu rapaziada? Então já coloca, mano Já faz logo a revisão completa Antes de você botar ele no chão Porque se você botar ele pra andar lá sem óleo O bagulho vai ficar doido pro seu lado, hein Já enxemos aqui de derramar, meu irmão Ô louco Aí sim, hein Vamos levar ela lá pra gente fazer uns testes de drive nela Ver se tá com algum problema de suspensão Se tá com algum problema de motor Ou alguma coisa do tipo Pra gente fazer uma parada da hora, né, meu irmão? Já estralou o like, mano? Já estralou? Então vambora, hein, mano? Ó pra você ver O bichão tá bonito, hein? Tá aparecendo Quem já viu por dentro da West Coast Customs? Eles têm lá uma tundra, né? Se eu não me engano Quem já assistiu esse episódio? Eles têm uma tundra, tá ligado? E essa tundra Eles fazem a modificação dela Pra ela ficar É... É... Mais adaptável possível pra descer Pra descer Se vocês não estão ligados nessa fita aí Vocês podem assistir Porque a parada é doida, viu, mano? Ó Eita nóis, mano A bicha parece um tolete, meu irmão Ô, louco Ó, jogou a primeirinha Porque reduziu Vambora, vambora Reduziu aqui Vamos passar aqui de 100km por hora Eita nóis, mano Ó, ó, ó Bora, boi Vambora, mano A bicha tá andando bem, mano Só que ela é pesada, né, rapaziada? Por isso que ela... Ó, não consegui jogar nela Não consegui jogar nela Nem a... Nem terceira, mano Vamos dar uma esticada nela aqui Pera aí Só pra ver se eu consigo jogar nela Na terceira, mano Porque, meu Deus do céu Deixa eu pegar aqui um retão Aqui tem um retão, eu acho, ó Aqui tem um retão, ó Que isso, mano? Vou botar a câmera de dentro aqui Eita Mano, ela não passa de segunda, não, mano Eu tô achando que vão ter que mexer na caça de marcha desse troço Vamos ver Já mexemos com o freio Ó, conquista alcançada Ganhei conquista aqui, galera Ó, já examinamos aqui Parafuso do fecho de mola Já barra de direção Barra de direção externa B Ó, tá tudo 70%, mano Se tá 70%, eu acho que tá bacana Eu acho que dá pra gente fazer uma parada legal com ela aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver como é que tá o... 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 O indivíduo aqui Modo geral É, a gente testou muita suspensão Aqui tem a parte de testar os freios Né, velho? Mas eu acho que tá perfeita Eu acho que tá perfeita Se eu não me engano Eu acho que a caixa de marcha tá meio assim, mano Eu não sei Ela tá meio complicada, fraga Ó, tem muita coisa aqui As anéis do pistão Mas a condição dela parece que tá boa Então, galera Bora dar uma limpada nela aqui Mais rápido possível, né? Fazer uma parada bacana E, galera Eu vou... Eu acho que eu vou começar a trampar, mano Eu acho que eu vou começar a trampar Pegar uns carros de uns clientes aí, tá ligado? Porque... Eu tô meio triste aí Porque nós não tão conseguindo fazer as coisas acontecer aqui, não, mano Eu parei Parei no level 30 E não consegui mais pegar mais level, não Vamos começar a trabalhar, entendeu? Pegar um carro de uns clientes aí E falar Ô, tio, ó Pode trazer aí, mano Que nós voltou a trabalhar aí, entendeu? Nós tamo aí Porque o dinheiro tá curto Senão não dá pra pagar as contas, né, mano? Aí você já viu Vamos aqui, ó Já deu uma limpada nela aqui Passa uma máquina de solda, né, mano? Que tem que passar, não tem jeito Eita, mano Ué, máquina Tu bugou comigo? Ó Vocês viram isso, mano? Tava clicando na máquina Não tava dando certo Bora levar a bichona lá pra stand de pintura Vamos lá Eu vi vários Eu vi várias cores aí E teve um rapaz que falou azul meia-noite Que eu acho que o azul meia-noite vai ficar muito bonito nela Teve gente que falou um verde militar Eu não tô lembrado o nome do inscrito agora Mas, mano, um salve pra você que falou do verde militar Vai ficar bem monstra, né, mano? Vamos ver aqui É um verde ou um azul, né, mano? Eu acho que eu vou colocar nela um verdão militar Aí, galera Vocês acham que o verde militar é mais ou menos isso aí? Deixa eu ver qual que são as pinturas Ô, lasqueira, hein, mano? Ó que pintura doida Ah, meu irmão De rocha Deixa eu montar o brilho aqui Ah, eu vou botar esse verde militar aqui mesmo, viu, mano? A bicha vai ficar bonita demais Vamos botar um... Deixa eu ver aqui Esse aqui é verde É, tá verde Vou aumentar um pouquinho só o brilho Deixar fosca, mano Isso Fosca é o que? O negócio é militar Quem quer o que? Eu não quero o negócio brilhando Vocês querem o negócio brilhando? Brilhando Brilha é pra carro low rider Pra carro de rua Isso aqui, mano Nós vamos botar aí na terra Tem que ser fosco, tá ligado? Vamos voltar pra garagem aí Que eu acho que ficou bonito, hein? Ih, lasqueira, ó Ficou chave, mano Ficou chave Nossa senhora Como diz o... O chegado aí As meninas Mija o Guaraná Com um negócio desse aqui, meu irmão Vó, fica vendo Vamos lá então Vamos levar ela lá no... Vamos levar ela aqui pra... Pro lugar que ela tava, né? Nós vamos agora mexer nas rodinhas, papai Eu quero ver qual que são as rodas off-road que tem aqui, mano Os pneus off-road, né? Porque... Ela tá com os pneus grosso Mas não tá com aquele pneu que eu falo Nossa, tá chave Tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui pra ver que tipo de pneu que é esse aqui Esse pneu aqui Deixa eu tirar aqui Tá um aro 22, galera Tá um aro 22 Se eu não me engano Vamos tirar aqui rapidão Pra gente ver aqui, ó O aro é 22 Eu quero ver qual que é o pneu mais bacana que a gente pode colocar nela Tá ligado? Pra dar aquele rolê chave Nossa senhora Essa daqui vai ficar bonita, hein, mano Fazer de tudo pra fazer uma bicha bonita Pra ganhar lá a competição, né, mano? Hoje à noite, galera Vai sair um racha Diferente demais da conta Então eu acho que vocês vão gostar bastante, Fraga É um racha... Nossa, é um racha de velô, mano Um racha de felô E eu não posso falar pra vocês o que aconteceu lá, não O racha vai ser louco Então não perca As 18 horas hoje Racha é um monstro, hein, mano Racha é um monstro Deu pau a pau até o final Vamos lá, mano Vamos buscar uma roda top aqui Eu queria buscar uma roda tipo Dark, Fraga Eu tinha que arrumar uma opção, mano De fazer... De a gente arrumar um jeito de pintar essas rodas Tá ligado? Ó, eu acho que eu vou colocar essa daqui, mano Colocar a maior tala que tem Aro 25 Colocar 4 Vou deixar uns pneus maiores, galera Ó, se a gente colocar 25 Não, vamos... Vamos fazer um negócio interessante aqui Eita, eu saí do trem aqui à toa, mano Vamos fazer um negócio bacana Vamos achar um pneu Standard, Vintage Sport 4x4 Off-road A gente tem que colocar um off-road, né, galera? Tem que colocar um off-road Porque... Porque é off-road, né, mano? Vamos colocar um 25 aqui Largura 275 Colocar um 275 Perfil 30 E 4 Eu acho... Perfil 35, mano Eu coloquei perfil 35 Vamos ver como é que esse trem vai ficar, mano Acho que esse trem vai ficar enorme, hein Eu acho... Eu acho que o nosso bichão vai ficar a chave de... Você tá doido, mano? Tamanho desse pneu, velho Eu coloquei ainda uma largura boa, tá vendo? Coloquei uma largura boa Eu acho que vai ficar legal Vamos... Eu vou montar todos eles aqui Vou dar um corte rapidinho, beleza, galera? Rapidão Acabamos aqui, galera De... De balancear e colocar essas rodas bacanas Bora ver aqui agora Como é que as bichas vão ficar Se vai ficar chave demais Se vai ficar bonita, mano Essa pintura militar, mano Do jeito que essa roda ficou Nossa Olha, mano Que isso, filho O negócio ficou monstro demais, mano Eu acho que eu vou... Eu vou arrumar um jeito de fazer essa pintura Lá no Forza também, sabe? Deixar ela bonitona também Que é esse mesmo tipo de roda Não vou... Não vou rebaixar também, não Vou deixar ela estilo... Estilo off-road, né, mano? Pra gente fazer alguma coisa O motor é um V8 tão injetado, né, galera? Fácil demais de mexer Tranquilão Fácil demais não, né? É um V8 injetado, né, pai? Mas tá no jeito aí Tá bacana Eu botei um fosco, né, mano? Pra ficar mais da hora Pra ficar da hora Galera Tem gente ontem Eu recebi 50 de like ontem No vídeo de ontem De cara mecânica Só porque eu vendi os carros Rapaziada Não fiquem tristes comigo Por causa disso, velho A gente tá fazendo isso Pra conseguir fazer outros carros bacanas Outros carros mais legais Olha pra você ver Olha pra você ver Como é que tá esse bicho aqui, velho Tá vendo? Tá bonito, mano Tá show Tá chave Entendeu, gente? Não fica assim, não, velho Fica assim, não A gente daqui a pouco A gente fica de boa aí A gente faz umas paradas novas Tá ligado? Eu não gostei muito dessa pintura, não, mano Eu tô olhando aqui Ficou um verde Meio com azul Amarelo aqui Um trem Não tá uma pintura militar, né, mano? Tá mais uma pintura Drag Green Isso aqui Tá tipo um drag cream Tá ligado? Mas tá chavosa, mano Ficou bonita Ficou boa Eu acho que Vamos levar ela lá pra dar um rolê Só pra ver como é que ficou Com os pneus E ficou com a aderência E tudo Bora lá Chegamos aqui, mano Pelo menos E a bicha ficou um trem Meio que de doido, hein? Ó Se ela Ela ficou maior do que tava, mano Ela ficou maior do que tava, galera Pelo menos eu acho que ela tá desenvolvendo mais Tá ligado? Eu acho que ela tá desenvolvendo mais Bora Bora eu ver aqui A bicha já tá tracionada 4x4 Bonitão Vambora Acelera, minha filha Vambora Quero ver você botando terceira agora Nossa, mano A terceira chega a 140 Eita Eita, mano Baguncei a bicha, ó Ué, minha filha Mas isso é 4x4 Você tinha que tracionar as 4 Ela tá tracionando só de trás, galera Ó, pra você ver Tá tracionando só de trás Mas tá bom Bora voltar com o Raptor Ela pra garagem Voltamos aqui pra garagem, galera E ela tá pronta pro racha Tá bonita Tá chavosa Tem uns detalhezinhos aqui pra mexer Tá vendo? Mas é coisa à toa Essa daqui, galera Vai ser Uma Eu acho Eu gostei dela Vamos ver se vai virar meu xodó Igual o Daytona, né? Porque Tá tenso O Daytona Teve comentário Ontem que a galera Fala assim Pô, mano Eu percebo como é que vende os carros Tudo Menos o Daytona, mano O Daytona é Daytona, né? Ainda mais que eu tô participando Da copa com ele O bicho é o primeiro invicto Não perdeu pra ninguém ainda Tá ligado? Tem que ficar com ele, mano Galera É Vídeo de amanhã A gente vai futucar A SLS Eu acho que eu vou trocar o motor dela Eu vou colocar um motor low profile aqui Eu devo colocar um Um super charge low profile Nela aqui Injetado, né? Vou colocar um V8 injetado Só que com Com um trem mais bonito, né, mano? Com uns negócios Umas brincadeiras novas Porque Essa daqui Eu vou ter que botar ela pra andar, mano E essa daqui Vai Nossa Não sei o que vocês acham Vê qual motor que eu vou colocar nela aí, mano Deixa nos comentários Beleza, rapaziada? Mano Nossa bicha ficou bonitona Ficou chave demais Eu gostei demais Do jeito que ela ficou Só não gostei muito Que essa pintura militar Tem meio que um Meio que um Um vermelho Um azul Um trem meio doido Tá ligado? Mas não esquenta a cabeça não E tamo junto nessa aí Rapaziada Não se esqueça De ir lá no Face Beleza? Fazer um desenho bacana Marcar Microsoft Lá Me marcar Colocar Hashtag Microsoft Que quem sabe Seu desenho Pode aparecer aqui amanhã Beleza? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Mano Não se esqueça De deixar aquele like também E um abraço É nóis Tamo junto Falou Tchau 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 Obrigado.